Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é o vídeo que vocês escolheram a saia Godet total olha como ela fica maravilhosa costurando na mão então este vídeo eu vou ensinar vocês como fazer essa saia com apenas duas costuras e na mão não precisa de máquina eu não usei a máquina para fazer ela tá para fazer essa saia você vai precisar de tecido então tem que ser este neoprene lá do saia de saia tá tem que ser neoprene porque ele tem que ter elasticidade para fazer é muito simples fazer essa saia eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser adquirir este neoprene exclusivo do saia de saia então se você quiser aprender a fazer essa saia Godet total sem a máquina é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal então para gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo né é a saia Godet total legal sem precisar ir para a máquina lógico que quem tiver máquina e preferir passar a costura na máquina pode sem problemas tá bom como que a gente vai fazer essa essa saia você vai precisar de duas medidas apenas da sua cintura e do comprimento que você vai querer a sua saia então você vai pegar e você vai medir aí na sua cintura o local aí onde você vai querer que a saia fique você vai tirar a medida este valor que der você vai diminuir dois centímetros então no meu caso tá dando uma cintura de 70 centímetros eu vou diminuir dois centímetros então é uma cintura de 68 centímetros certo lembrando que esta saia deve ser feita em malha tem que ser tecidos com elastano tá bom inclusive essas medidas que eu estou passando de diminuir os dois centímetros para a cintura é para fazer na malha achou o valor da cintura vai achar o valor do comprimento que você vai querer tá então você vai medir aí certinho de você então aqui olha o valor da minha cintura eu vou dividir ele por 4 o valor da minha cintura então é 70 centímetros menos 2 centímetros que vai ficar igual a 68 centímetros dividido por 4 que vai ser igual a 17 centímetros então você vai marcar este valor tá bom e o comprimento que eu coloquei aqui de 60 centímetros o comprimento fica a seu critério eu vou dobrar aqui no no papel para vocês conseguirem visualizar certinho o que eu estou fazendo mas aí vocês dobrem no tecido tá então aqui está o meu papel faz de conta que ele é o meu tecido vou me referir a ele como meu tecido então está aqui o meu tecido aqui está o comprimento do meu tecido e a largura geralmente a largura do tecido ela é fixa geralmente são tecidos de um metro e meio pode ter variação mas a maioria dos tecidos eles têm de largura um metro e meio o comprimento ou a altura é o valor que você vai comprar a quantidade que você vai comprar de tecido vamos supor que você perde um metro vai cortar dois metros três metros entenderam então largura a altura é a altura é a altura que você vai comprar então meu tecido ele está aqui aberto tá totalmente aberto eu tenho aqui para fazer uma saia no tamanho 40 um metro e meio de tecido tá bom então para fazer uma saia no tamanho 40 eu estou usando um metro e meio de tecido neoprene o tecido aberto como que a gente vai dobrar esse tecido vou pegar o meu tecido vou dobrar ele ao meio tá vendo dobrei ele na altura ficou aqui uma dobra do tecido certo ó aqui está uma dobra do tecido vou pegar o meu tecido e dobrar ele novamente vai dobrar ele novamente ao meio então agora o meu tecido ele está dobrado em quatro partes porque quatro partes uma duas três quatro partes certo então aqui em cima ficou dobra do tecido dobra do tecido e aqui ficou dobra do tecido essa saia godê total ela não vai ter nenhuma abertura por isso que é importante fazer no neoprene tá agora a gente vai pegar aquele valor dos 17 centímetros no meu caso que é o da cintura e e vamos marcar aqui tá então você pega sua fita métrica e risca coloca ela curva dinha porque o nosso o nosso o nosso cos é curva dinho você coloca lá curva dinha até dá os 17 centímetros encontrou os 17 centímetros você vai riscar curva dinho assim tá certo aí você mede certinho para conferir se está dando o valor da sua cintura aí você vai pegar e vai medir a alto o comprimento da saia você vai pegar então sua fita métrica e vai medir no meu caso 60 centímetros aí você vai riscando aqui ó toda a volta aí você depois que você fez os pontinhos você vem aqui liga os pontinhos tá e pronto minha saia está pronta você vai vir aqui e vai cortar isso daqui vai cortar a cintura e quando a gente abre olha ela fica então olha ó tá vendo que ela ficou o gode total somente com círculo no meio lógico que aqui no tecido ela não vai dar caimento né gente mas o gode total ele é bem volumoso fica lindo com neoprene tá ela vai ficar então olha desta forma aí a gente vai fazer o cos a barra não precisa fazer para fazer o cos como que você vai fazer você vai pegar então um pedaço do seu tecido e vai cortar uma tira reta de 68 centímetros se você não tiver uma tira de 68 centímetros então você corta duas tiras tá você pega aí no meu caso é 68 centímetros se não você não tiver no meu caso eu posso cortar duas tiras de 34 centímetros para fazer o cos tá então é só você ir lá vai cortar duas tirinhas retas na largura que você preferir tá bom então você corta aí olha porque a gente vai dobrar isso daqui ao meio para formar o cos tá então você vai cortar duas tiras na altura que você preferir que vai ficar a largura do seu cos então depende muito de gosto lembrando que se você cortar um cos muito largo ele não vai ficar ali aonde você posicionou a saia ele vai subir um pouco mais então fiquem atentas a isso tá certo então é só cortar duas tiras no tecido na largura da sua cintura para a gente encaixar e aí eu vou ensinar vocês como costurar isso na mão para quem não tem máquina agora o processo que eu fiz aqui eu vou fazer no tecido então vocês viram aí que eu cortei né minha saia e cortei aqui o cos no meu caso deu para mim cortar uma tira inteira então só vai ter uma costura se no seu caso não der para você cortar tira inteira você vai cortar duas duas tiras e elas vão ter uma costura em cada lateral aí vai você vai posicionar aí vai colocar a costura nas laterais da sua saia no meu caso eu vou posicionar a costura aqui do cost nas costas que só vai ficar uma costura tá então nós vamos precisar agora de linha e agulha de mão você vai passar aí na sua agulha qualquer agulha eu tô colocando aqui uma linha preta até para vocês conseguirem ver aqui como eu vou costurar vocês vão dar um nozinho aqui na ponta tá gente costura na mão é treino tá o mesmo processo que eu fizer para fechar aqui o meu cos vocês vão fazer para encaixar ali na cintura se você tiver máquina lógico que você pode passar na máquina tá gente eu tô gravando esse vídeo ensinando porque tem muita gente que tem dúvida se dá ou não não dá para costurar uma roupa se você não tiver máquina dá sim e ainda mais nesse caso que são apenas duas costura uma para fechar o cos e a outra para encaixar o cos na saia então dá tranquilo tá então vamos lá para você fechar você vai fazer então pontinhos aqui ó então você vem aqui a deixa eu falar você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai costurar pelo avesso então você vai vir aqui olha vai deixar uma margem de costura tá e aí aqui nós vamos já fazer um pontinho para fechar ó aquele ficou tortinho mas aí você endireita ele ó tá certo fizemos um pontinho então para fechar tá agora que a gente vai fazer você vai enfiar agulha aonde você aqui por trás aonde você vai fazer você vai enfiar aqui olha a agulha aonde você terminou ponto você vai começar outro então você enfia agulha por trás tá e aí ó você vem aqui e dá continuidade opa é que é ruim você segurar aqui que eu tenho que ficar bem na frente da câmera para vocês conseguirem ver lembrando de tentar sempre fazer pontos do mesmo tamanho tá vendo ó fez mais um que você vai fazer vai fazer o mesmo processo vai enfiar agulha aqui ó aonde você terminou outro ponto você vem fazendo sempre procurando né não vai ficar perfeito mas gente o importante é que a costura fique boa e não desmanche ó nós vamos fazer oi tá então a gente vai agora fazer toda a parte aqui fechando o costo se você quiser dar pontinhos menores você pode a costura já fica mais acabadinha tá então eu vou acelerar aqui o vídeo porque né vocês entenderam deu para entender né terminou pontinho e eu não enxergo eu tô fazendo de longe para mim eu tenho que por perto para enxergar mas aí você faz aí eu tô fazendo assim para vocês conseguirem ver aí do outro lado olha como ele vai ficando tá vendo então vai vamos lá continuar isso daqui tá então gente eu vou pôr pertinho aqui para mim conseguir e aí e aí e aí e aí e aí então gente eu vou pôr pertinho aqui para mim conseguir fechar mais rápido porque eu não tô enxergando eu tô longe aqui tá se não tem que pôr minha cabeça aqui então é só continuar fazendo esse processo tá eu já volto então para gente para mostrar o resultado então vamos lá pode ver que nem o meu ficou muito reto porque eu também não tô acostumada a fazer na mão então costurar na mão é treino então como que a gente finaliza isso daqui você vai vir aqui olha ó último ponto gente uma dica que eu vou dar para vocês eu tô fazendo ponto grande aqui para acelerar o processo façam pontos miudinhos tá certo porque não arrebenta a costura então quanto menor o ponto mais reforçado a sua costura vai ficar tá ó aí aí você vem aqui e dá um nozinho nisso pode cortar esse tecido não precisa fazer o acabamento aqui na lateral porque ele não desfia então do outro lado fica assim olha mas quanto menor os ó como eu dei pontinho grande quando eu estico olha como ele fica por isso que eu tô falando de pontinhos pequenos tá não vai arrebentar a costura mas lógico que o acabamento fica mais bonito se for pontinhos pequenininho tá eu fiz grande assim só para acelerar o processo agora a gente vai pegar o cos e vai fazer este mesmo processo você vai dobrar ele aqui ó desta forma e este mesmo processo que a gente fez você vai vir aqui olha e vai encaixar o seu cos aqui e agora você pode alfinetar para ficar mais fácil tá porque você vai costurar tudo na mão então você alfineta toda a volta aqui o cos e aí sim você pode vir e passar aqui a costurinha na mão o mesmo processo e pontos pequenos tá eu vou fazer esse processo e já volto então com a nossa saia finalizada aqui a saia godê total finalizada não precisa fazer a barra tá vendo ela não desfia é muito simples vou parar de falar porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido e é muito simples dá para fazer então sem a máquina de costura qualquer dúvida que vocês tenham é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo e aí